Não se ofenda Não merece sofrer desse jeito Eu sei que você ama ele Mas tem que se amar primeiro Para de seguir a vida De quem já seguiu a vida Com outra pessoa Supera ele, porra Supera ele, porra Para de seguir a vida De quem já seguiu a vida Com outra pessoa Supera ele, porra Supera ele, porra Letícia, olha A estourada E com vocês Manda um batidão O seu coração Não merece sofrer desse jeito Eu sei que você ama ele Mas tem que se amar primeiro Para de seguir a vida De quem já seguiu a vida Com outra pessoa Supera ele, porra Supera ele, porra Para de seguir a vida De quem já seguiu a vida Com outra pessoa Supera ele, porra Supera ele, porra Supera ele, porra Para de seguir a vida De quem já seguiu a vida Supera ele, porra Supera ele, porra Supera esse cara, Letícia, porra Já superei, Manu Isso é Manu Batida E Letícia, eu olho, tá?